O que é isso? Olha, Alice, um parzinho de Oakley. Você entende muito, né? Ah, mas também é o preço. Mas também é o preço. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo ao mais o blog do Rodrigão. Sim, já é tardinha, sabadão, vou gravar, vou editar, vou soltar esse vídeo pra vocês amanhã. Então, se você é novo e está chegando agora nesse canal, não sabe o que está acontecendo. Não se inscreve aqui nesse canal, é de caça. Like, comentário ajuda demais no meu Instagram. Rodrigo. Veronese, galera, já viu antes de você. Olha quem está aqui comigo. Acabou de acordar, rapaziada. Acabou de acordar. Ó, cadê a chinelapa no bagulho? Não estou sentindo nada, está combinando hoje, hein? Olha só, combinando demais, hein? Rapaziada, antes de entrarmos lá pra mostrar pra vocês também, CN Inligo Service vai te recomendar o melhor advogado que eles fazem o processo de SIJS. Um de muitos processos que a CNN faz. Pra você que não conhece o que é SIJS, é pra você que é menor de 21 anos de idade, mora aqui nos Estados Unidos, é solteiro, foi abusado ou negligenciado por um dos pais, quando é menor, você consegue ter cidadania americana e a CNN vai te recomendar o melhor advogado que faz esse processo. Mordeiro de cachorro, foi parado pela polícia, tem corte. A CNN faz vários processos pra vocês. No primeiro link da descrição, você tem o acesso ao WhatsApp da Catarina. Eu tenho certeza que ela vai te responder com o maior carinho e vai tirar todas as suas dúvidas, asilo, um monte de coisa, um monte de processo de imigração que eles fazem. Primeiro link da descrição. A gente tá indo agora, rapaziada. Burlington, um dos lugares que vende... Eu acho que eu vou chover. Vai, né, filha? Um dos lugares mais baratos que tem, onde eu compro a roupa da Alice também, né, Alice? A Alice tem roupa de marca, né, filha? Por que que não tem roupa de marca? Porque nem compra aqui, ó. Ó, a chininha lapinha no bagulho, e mesmo bermuda de sempre. Vem, pessoal, olha o tamanho. Todas são gigantes. E tem em todos os lugares dos Estados Unidos. Qualquer estado tem. A gente começa a ver que tem mochilinha. Tem da Minnie ali, tem, né, Alice? Ó, tem as mochilinhas da Adidas aqui. Deixa eu mostrar pra galera aqui, Alice. Ó. Mostra pra galera que tem aqui umas... umas mochilinhas cabulosas. Não é bag. É, Alice, tá crescendo. Ó, 29 pilinha. Agora eu não uso mais fardinha. Que que é? Não uso mais fardinha pra fazer cocô. É, né? Você tá grande, né? É, parece... Olha isso, 29 continho, pá. Tem da Adidas que é feminino também. Todo mundo curte, ó. Adidas, pá. 19 pila. Olha a da Minnie que ela quer, ó. Deixa eu ver. Tem uma fila aqui também, ó. Filinha, 16. Mas aí tem uma lixilinha também de 12 conto, ó. Tá vendo, ó? 12 conto. Ah, é do Super Mario, cara. É do Super Mario, velho. Aqui, Alice, ó. Tem uma bolsinha aqui cabulosa, mano. Mas esse é de boy. É de quê? É de boy, Alice? É de boy. É? É de boy mesmo. Deixa eu ver. Segura aqui. Pode ser. Gostei dela, hein? Conta. Olha que bonitinho, é bonita pra criança, mano. Que top. Tá pra criança. Tá pra mim, eu tô interessado. Deixa eu ver. O quê? 14 pila. Que barato, cara. Mano, adorei essa mochila. Vim completinha, cara. Você adora? Vem com isso daqui, ó. Gostei demais, Alice. Só pra você ser necessário, eu tô pensando em pagar. Com esse aqui em nome. É. Olha, esse é marido. Caramba, Alice. Eu vou dar vontade de comprar só por causa disso aqui, ó. Esse aqui de boy? Dessa bolsinha que tá linda, é. Essa bolsinha tá linda. Amei essa bolsinha. Dê, quanto você vai na escola? Ah, não sei, Alice. Mano, não teve jeito. Eu vou comprar. Olha, você vai ter que comprar. Não tá barato nada, não. Comprar sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá barato. Deixa eu ver. Tá barato. Segura aí. Tá barato, velho. Quanto tá? Vamos. Tá barato. 7,99. Vamos comprar? Vamos. Vamos comprar. Você já tem esse daqui? Não tenho esse aqui. É tão interessante, cara, que tem parte de bolsas, parte feminina. Toys. Tem toys também, tem uns brinquedos, né, Alice? Tem roupas de marca do Calvin Klein, tá ligado? Feminina. Parte masculina. Vamos ver toys. Vamos, Alice. Depois vamos lá ver já, os toys. Quero mostrar pra galera que também tem bolsinhas aqui, ó. De grife, tá ligado? Ó, 6,99 Nike, ó. Ó, Nikezinha, pô. Nikezinha. Olha a bolsinha da Guess pras minas, mano. Olha, ó. Se ela não assistiu o vídeo, ó. Chama ela aí que vai convencê-la. Para com isso. 39 dólares. Olha isso aqui, ó. Bolsa da Guess também. Acho que é uns 30 conto, quer ver? Quanto que é? Isso é bolsa de mulher. É, 34 dólares. Mas é Guess, né, Alice? Olha, olha essa bonita. Aí, ó. Tem várias bolsas, tem mais Guess aqui, ó. 30 conto, 20 conto. Essa aqui, ó. Eles colocam aqui tipo marketing, tá ligado? Mas o preço original é 29 conto, ó. Aquele do Unicorn. Aquela do macaquinho, tá ligado? Aquele do Unicorn. Unicorn, where? Where Unicorn? E ali, ó. Tá vendo? As meninas aí pegam bem com a bolsa, mano. Da Niffy, ó. Ah, você chegou aqui? Chegou. Nossa, você tem um olho bem dinâmico, hein? É 29 conto. Unicorn. Você viu? Viu. Não, não é Unicorn. Agora eu preciso ver uma chinelapa pra mim. É a cat? É um cat. É, ok. Alice, vamos lá vê-lo. Lá. Vem Halloween, eu não gosto. Eu também não gosto de Halloween, não, Alice. Não gosto. Good job. Jesus não gosta. É isso mesmo. Olha só. Tem perfumes aqui, Alice. Posso dar uma checada aqui? Posso? Pode. Ok. Primeiro quero mostrar pra galera do Kelvin Klein. Ó. 34,99 esse daqui do Kelvin Klein. Oi, Alice. Não sei, Alice. Foi um sem educação que não pode abrir antes de pagar, né, Alice? Ó esse must aqui. Mano, esse aqui é top, mano. 14,99, hein? Tem um Curve também, ó. Tem aí. Oi, 12,99. Comprar a tinta pra mim. Eu tô vendo embaixo. É, você é espertinho, né, Alice? Compra. Deixa eu mostrar aqui pra galera primeiro, Alice. É. Kelvin Klein. 24,99. O que é? Quem? Olha. Pumpkins é onde? No Halloween. Ah, tá. Abóbora, rapaziada. Abóbora aqui, ó. É Pumpkins, entendeu? Olha o outro Kelvin Klein. O que é o relógio? 19 pontos. Relógio. Tome. Onde você tá vendo o relógio? Ali, ó, ali, ó. Do Mickey. Ah, o reloginho do Mickey aqui. Você tem um olho de águia, hein? Meu Deus do céu. 29 dólares. Meu Deus do céu. Eu só tinha umas três. Vi. Tem vários aqui, Alice. Rapaziada, tem vários reloginhos aqui também, tá ligado? Ó. Já vem relógio com carteira, tá ligado? E é tipo prova d'água, mano. O que vai acontecer? Tem aqui. Depois você vai aí, não pode. É perigoso. Ó, aqui, ó. 19 dólares. 19,99 o conjuntinho já. O relógio mais a carteira. Mano, tem o relógio da Sharp. Quem é, Alice? É um carregador? Ah, não. O relógio da Sharp mesmo. Aqui, ó. Foi relógio. Tá Sharp. E é um relógio digital, tipo imitando o Apple. Eu acho que tá barato pra você. Ah, 29 dólares. Ah, não vou comprar, não. Tá barato, nada. Nem senhora. Nadinha. Nadinha mesmo. Ó, tem essa da BB aqui, ó. Tem, é do céu. O que você achou desse aqui? Degui. Hã? Esse é bem melhor. É, bonitinho, não é? Vem com as duas correntinhas já, vem o relógio. O Degui. Eu vi uma coisa ali. O que você viu? Um relógio. O relógio de girl. O relógio de girl? O relógio de girl? Ali, ó. Ah, tá. Você viu o relógio ainda aqui. Não, esse aqui você já tem, Alice. Ninguém vem. Tem sim, senhora. Não tem. Deixa eu mostrar pra galera. Olha o tamanho desse relógio aqui, ó. Mano, esse aqui você pode colocar na água de boa, pai. De boa. E já vem com a pulseira já também, ó. Ó, o relógio ainda com a pulseira. Grandão, pá. Se quiser dar um passo a mim, né, mãe, ó. Da XO, XO, ó. Tá vendo? Ó, tem os dois, mano. É? Não, não vou comprar agora nada, não. Não, tô sem dinheiro. 19,99, os dois. Segura que, Alice. Porque você tá sem dinheiro? Gente, eles colocam dois preços aqui, tá vendo? Tem o mais caro. Antes de vocês me perguntarem. Ô, Rodrigo, por que tá 35? 35 porque eles colocam motivo a um preço de marketing. É de 35 por 19 dólares. Por 19 dólares, Alice? É, segura aqui, Alice. Vamos abrir aqui pra mostrar pra galera. Vamos abrir. Ó, abre aí, Alice. Olha. Olha que barato. Dois relógios. É que sou eu que sou. Dá um relógio. É, 19 conto, 10 dólares cada um. Cada um. É, o Brasil de boa, pô, vai ficar doido o Brasil. Pô, você me deu relógio nos Estados Unidos, pô. Nem mal eles imaginam que você pagou 10 conto. Né, Alice? Aí, ó. Tem uns bagulhinhos, ó. Vários reloginhos top, mano. Só não tem, tipo, relógio bem top de marca, tá ligado? Aqui você não vai achar aqui, não. Mas, ó. Tem várias reloginhas, hein? Não é não, Alice? É sim. Não é não, Alice? Aqui vai perto dos chinelapas, no bagulho. Tem até utensílios pra cozinha. Ó. Olha, tem uns... Olha, Alice, dá riff, cara. Não vou falar riff, não. Mas olha aqui. Não, não fala cara. É muito feio. Ah, me sou sorry. Jesus não gosta. Não mesmo. Você que Jesus sai do seu coração. Não, eu não quero que ele saia do meu coração, não. Não? Não. Desculpa. Ou você não assistiu coisa feia que... Não, não vou assistir coisa feia, mas não. Desculpa. Mais? Dezenove e noventa e nove, gente. Olha. Riff. Ó, da Hurley, cara. Esse Hurley aqui é bonzinho, mano. Seis e noventa e nove, mano. Olha isso, o par de Hurley. Seis e noventa e nove. Que relógio... Que coisa... Olha Levi's. Bonito isso aqui. Dezenove dólares esse. Mano, olha isso aqui, chinelinho da Tommy, mano. Olha aqui. Chinelapa. Chinelapa da Tommy Hilfiger. 14,99. Outro chinelinho da Riff aqui também, ó. Ó, quanto é o chinelinho da Riff? 22 pila, filho. Mas é Riff, Riff é caro, mano. Você tá do meu vestido? Eu achei. Você tá uma coisa mais linda da face da terra. Olha isso. Mano, olha esse aqui, Lice. Olha esse tênis. Esse tênis é barato. Mas olha o que tá... Esqueleto. Tem alguém que usa isso ainda? É igual do Lucão. Igual do Lucão? Igual. 14,99, Lice. 14,99. Não tem. New Balance. Chinelapa da New Balance. 12,99. Dere. Olha aí, peraí, Lice. Peraí, tô mostrando pra galera que tem um... Olha, eu gosto de vermelho. Olha. Tem esse aqui da Polo. Eu gosto de vermelho. Mano, tem Oakley aqui? O que é isso? Olha, Lice. Um parzinho de Oakley. Você entende muito, né? Ah, mas também é o preço. Mas também é o preço barato. 44,99, né, Lice? Mas é o Oakley, né? Olha aqui. Olha o seu lado. Oakley na parada, Lice. Olha, não é de se jogar fora, não, Lice. Não é de se jogar fora, não. Não é de se jogar fora. Não? Cheira. Tem chulé? Não. Tá bom, né? Mano, olha aqui. Olha isso aqui. Olha a cor do chinelo, Lice. Lino escuro. É pink. É. O que você vai contar? É a cor da minha mãe. É, a cor da sua mãe. O que você vai contar? Eu acho que ela tem na casa. 14,99. É chinelo. Eu tenho chinelo em casa. Eu sei que você tem. Não igual a esse aqui. Você não tem, não. Tem o Tinho Bellas de 15 conto. Esse daqui é o Fila. Não curto. Esse aqui é 16 pau, que é o outro coisinho diferente. Esse é pra colocar aqui, ó. Mano, por isso todo mundo tem roupa de coisa de marca aqui, mano. Tá ligado? Botinha. O que que é, Lice? Esse é pra colocar aqui, o pink aqui. Ó, tem a parte de boné, Lice. Tem uns bonézinhos cabulosos ali, Lice. Quero ver. É, pode ser, né? Ó os bonézinhos cabulosos. Não, não tem nenhum cabulosos, não. Esse bonézinho limpo demais. Não gostei, não. Não gostou desse boné? Não. Deixa eu ver se eu acho uns... Não escolheu, Lice. Não escolheu, não. Nada. Esse tá preso, né? Aham. Esse tá preso, né? Opa, tem um pulo. Tudo 9 dólares, Lice. Os óculos tem um óculos da Levi's. Aqui, ó. Deixa eu ver quantão é um óculos da Levi's. Levi's o quê? O Lice chocou por água, Lice. 9,99. 9,99. Aqui, ó. Ó. De 30 dólares por 9,99. Tem outro aqui também, ó. 6,99 só. Olha que barato. Olha que barato. Olha. Olha que barato. Não tá barato, não. Lice, conta esse boné da Dida que você gostou. Eu gostei dele de wrap com o seu sapato. É? Fica combindo com o meu sapato, né? É. 10,99. Olha essa menina inteligente, velho. Chapéu aqui. Essa menina me surpreende cada vez mais. Halloween. 7,99 esse. Olha, ele ficou bonitinho assim, ó. Ficou so beautiful. Olha, Lice. Muito engraçado, né? Essa ganatinha. É muito engraçado, essa garotinha. Olha, mermaid. Hã? Pega, mermaid. Mermaid. A mermaid é a sede, rapazada. Pega, daí. Mermaid, pega. Não, não vou pegar nada, não. Por quê? Por quê não? Porque eu não vou levar nada hoje. Lice. Não. Só olhar. Só olhar? Tá, depois eu pego pra você, então. Então pega lá. Queria mostrar mais pra galera, Lice. Isso aqui, né? Eles nunca vê nada. Nunca vê nada. Faz tempo que eu não mostro essa loja pra eles aqui, se... Vem? Hã. Doze e noventa e nove esse, rapaziada. Harley. Que foi? What's going on? Doze e coxo. Olha, Lice. O chinelo lá pra dar Coca-Cola. Coca-Cola. Dei, eu queria uma mermaid de biquete. Quatro e quarenta e nove. Quatro e quarenta e nove. Dei. Pega mermaid pra mim. Vou pegar mermaid pra você. Então pega logo. Deixa eu mostrar pra galera. Olha só isso aqui, Lice. Olha esse sapato. Olha o preço desse Adidas aqui, ó. Treze e noventa e nove. De trinta e nove por treze. O que você achou? É pesadinho, né? Deixa eu ver. Pesadinho. É, né, Lice? Deixa eu ir sozinho. Mas é treze e conto, né, Lice? Pega mermaid. Eu vou pegar mermaid pra você. Deixa eu só mostrar pra galera que tem oito e noventa e nove esse da Harley aqui, ó. Vai logo, Dery. Vou mostrar o vinho logo na cabeça sua. Você vai ver. Já, já. É a sua cabeça de melancia. É a sua cabeça. É a sua cabeça. Olha isso aqui, Lice. Olha isso, Dery, olha. Olha isso de Halloween. Olha isso de Halloween. Eu não gosto disso aí, não. Não gosto. Você gosta? Não gosto, não. Olha esse botinho. Você que você achou dessa botinha aqui, ó? O que você achou dessa botinha? Eu acho lindo. Achou? Eu achei lindo do Pumpkin. Tá vinte e nove e noventa e nove. Mas eu não gosto desse. Mas eu gosto esse mais melhor. É, mais melhor não existe, Lice. É melhor. É melhor. Uhum. Olha isso, Dery. Olha esse puma aqui. Soladinho, pá. Tá dançando? Dancing? Ó, rapaziada. Nikeira? Ah, o Reebok aqui, ó. Vou contar. Trinta e nove e pau, ó. Olha, ó. Reebok no bagulho. Pera aí, já que eu vou olhar. Ó, que eu vim Clive, mano. Que paloso, velho. Olha isso, Lice. Dezenove e noventa e nove. Nikeira. Vou contar aqui. Dezenove e noventa e nove. Tem uns da Polo aqui, mano, ó. Dezenove e noventa e nove. Antes tinha muito mais Nike antes, né, Lice? Tinha uns Nikeira cabulosa antes aqui. Para com isso, senão vai bater a cabeça. Tá, não vou bater a cabeça. Ó, só o que eu vim Clive. Tá na modinha agora do povo usar isso aqui, cara? Conta isso aqui. Dezenove e noventa e nove também. Vou passar aqui, Vicente. Vamos ver, mamãe. Eu quero pegar ela. Pera aí, Lice. Deixa eu ver se esse daqui é branquinho aqui. Daqui é o Vinclai pra trampar. Vem, eu acho que tá doendo aqui. Trinta e quatro e noventa e nove. Não é feio, não? Tá doendo aqui, ó. Ah, tá bom, sim. Só porque eu não tô longe dela. Ela inventa umas bagulhas. Vem, tá doendo aqui. Tá doendo aí? Tá. Porque você quer sair do carrinho? Não, eu pego aqui. Ah, aí é perigoso, filho. Aí não pode. Mas eu... Mas eu não caio, velho. Olha que lindo. Deixa eu mostrar pra galera. Tem que pegar uma armada. Olha que adidinha bonitinha, cara. Quanto tá isso aqui? Dá pra pegar um mormade. Vinte e nove e noventa e nove. Que estilo diferente, cara? Por que serve isso aqui, será? Deixa nos comentários aí, rapaziada. Deixa nos comentários pra nós aí. Pega um mormade. Eu vou pegar um mormade pra você separar de... De tazanar. Ai, ai, ai. Meu coração, velho. Coração exagerada. Meu coração exagerada. Olha aqui que é o Vinclai, ó. Vai ficar vermelho. Vai, nada. Trinta e nove e noventa e nove. Não vai ficar nada. Não vai ficar nada, né, Liz? Não. Você é forte. Olha isso aqui, Liz, da fila. Vinte dólares. Jesus tá tocando. Jesus tá tocando no teu coração? Tá. Quer a gente dar? Uhum. É verdade, Liz. Ele tá tocando piano. Jesus tá tocando piano no teu coração. É, tá tocando. Vinte e cinco dólares da Raiffezinho, pá. Dei, agora pega um mormade. Vou pegar essa mormade pra ela, rapaziada. Porque senão ela não deixa ela em paz. O que que ela quer? Ela para. Eu quero mormade. Mormade. Olha a mormade. Deixa eu pegar mormade pra ela, rapaziada. Pronto, Alice. Pronto. Mormade. Mormade. Aproveitar que eu tô aqui já que eu não vou mostrar alguma coisa pra galera, né, Alice? Tem uns negócio aqui, tipo creme de barbear, tá ligado? Os bagulhinhos da Hurley, tipo uns gelzinhos da Hurley, mano, ó. Pra homem, que legal, ó. 2,99, cara. Gelzinho. E a Hurley, é, mano, ó. Pá. Gelzinho fixador. Tem uns bagulho diferente aqui também, ó. Olha que legal. Um outro creminho da Hurley aqui. Ai, meu Deus. Tá vendo? Cabeça de melancia. Ó. Cabeça de melancia. Ó. Cabeça de melancia. Olha aqui, gente. Meiazinha, pá. Adidas. 9,99. Vem seis pares? Ou mais? Vem. A tia Alice vai lá no meu... Vai? A man's a happy birthday. 4,99, ó. Será que a bichinha fala, rapaziada? Será que a Alice fala? Eu não falo. Fala bastante, né, Alice? Bastante. Ó, pra quem trabalha na Amazon Prime, ó. Pega aqui os bagulho, ó. Eu vou se comportar no meu happy birthday. Todas as pessoas. Vai se comportar? Vou. Vou se comportar. Rapaziada, eu quero aproveitar que a gente tá aqui correndo, comprando um monte de coisa, né? Pro aniversário dela, que é final de semana. Eu vou gravar tudo pra vocês, local, tudo. Então deixa o likezinho, quebra o cigarro pra nós aí. Dá essa moral pra gente aí. Hoje é domingão, todo mundo em casa. É, eu sou um cara que fala pra caramba e a minha filha é a mesma coisa. Ah, eu botei a cabeça. Fala pra caramba também. Botei a cabeça. Mas é isso aí, nós é simplesão mesmo, né? Tá nessa lojinha que é baratinha, dando essa dica pra vocês que tá chegando agora nos Estados Unidos ou que pretende vir pra cá. É legal você saber que existem muitas coisas aqui nessa lojinha e é super acessível. Vamos continuar. Bem, rapaziada, aqui, além de ter a área de roupa, que é gigantesca, a área... Ah, não, 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 não. Esse aqui tá legal, Lice, ó. Esse da Quick. Da Quick Silver. Chinelinha em pá. R$12,99 a chanelapinha. Além disso, tem muita coisa de decoração de casa, rapaziada. Eu tô dormindo. Tá dormindo, Lice? Não. Eu botei. Cara, eu gosto muito, cara, dessas coisas de decoração. Mermite. Olha só, gente, que coisa mais linda pra casa, cara. Coisa mais linda, né? É, a gente precisa quando tiver dinheiro, a gente vai comprar tudo, né, Lice? Por enquanto a gente não tem muito, não. Né? A gente tá... Bate a cabeça. Cuidado aí, filha. Deixa eu mostrar pra galera mais ou menos quanto funciona. R$7,99, ó. Não tá tão ruim também, não, Lice. Parece que eu tô dormindo no meu quarto, como essa aqui. Parece? Olha, ainda bebi, ainda. Olha aqui. R$14,99, ó. São coisas bonitas, ó. Olha aqui. Quanto? Isso aqui tá R$2,99. Esse maior aqui tá R$12,99 também. Olha só que legal, Lice. Pra quem vai decorar a casa. Tá com sono? Uhum. Não dormiu até agora, rapaziada. Olha isso. Tem um lion, né? Tem esse bagulhinho aqui, ó. Elefant! 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 Aqui, né, Lice? Ali, 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 ali. Olha, a gente aqui, conta o elefante. Embaixo, embaixo. Quanto tá esse elefante aqui? Quanto? R$7,99, Lice? R$7,99. Pode comer, não? Olha esse coração que bonito. Heart. Heart e coração, rapaziada. R$12,99. Não quebra, porque a mulher vai brigar com você. É, não vou quebrar, não, Lice. Olha, Lice, tem tanta coisa bonita aqui, Lice. Hã? Olha esse relógio que legal. R$6,99. Deixa eu pôr em mão. Põe em mão, então, vai. R$6,99, Lice. Cuidado, pelo amor de Deus. Viu? Cadê onde você viu o bowl? Bowl aonde? Bowl. Ah, bowl aqui. Bowl. Tem uma bolinha aqui, rapaziada. Deixa eu ver. R$5,99. Tá vendo, rapaziada? É baratinho, cara? Olha pra fazer um enfeite em casa. Fica uma coisa bonita que tem, cara. R$9,99. Não é caro, mano. Olha quantas coisas pra enfeitar a casa tem. Além disso, tem uns quadros lindos, cara. É muita coisa pra mostrar nessa loja pra vocês. Olha esses quadros. Olha esses quadros, cara. Na verdade, tá faltando muito quadro aqui, ó. A galera fez a limpa aqui, uns quadros mais bonitos aqui. Né? Tem plantas. Olha quadro. Olha que 3D, cara, da Marvel. Que da hora, Lice. Não vai dormir agora, não. É na hora de dormir, não, hein? Nem vem. Ó. Eu tô dormindo. R$9,99, Lice. R$9,99 esse aqui, Lice. Esse aqui tá barato também, Lice. Esse aqui tá R$7,00 ali. R$7,99. Eu tô dormindo. Nem vem. R$9,00. Eu tô dormindo. Não, nem vem dormir agora. Não, porque você me deixou dormir à noite, não. Eu vou. R$7,99. Tem plantas também. Além de quadro. Olha esse quadro da Rolex, Lice. R$12,99. R$12,99. Olha essa tartaruga aqui, bonita, cara. Esse tem tartaruga. Olha, tem uns quadros bonitos. Esse quadro Rolex aqui me interessou. Além disso, tem coisa de organização de porta-retratos também. Nossa, muita coisa pra mostrar pra galera, Lice. Quadros aqui, ó. R$39,00. Olha, uns quadros mais bonitos que o outro. E não é caro, rapaziada. Ó, outros quadrinhos também, ó. Skills Me. Skills Me nada, não. Nem vem dormindo, não. Eu não tô dormindo. Mano, olha essa jaqueta aqui, Lice. Olha que legalzinha, da Reebok. Bonitinha, mano. Deixa eu ver o preço dela. R$39,00, mano. Bonitinha, hein. Gostei dessa jaquetinha aqui, cabulhosa, hein. Tem outras também, hein. Aí não tá em época de frio, né. Mas isso aqui é couro, velho. Isso aqui é couro, mano. Você sente que é couro. R$29,99. É uma promoção, ó. Mano, olha essa moletom do NBA aqui, original. R$12,99. Vai, vamos no Toys. Vamos lá no Toys, então. Vai, Lice. Vamos. Vamos. Olha, mano. É muito grande essa loja. Barataça. Vocês viram o preço aí, ó. O Nikezinho aqui, ó. Pá, Nike. Pá. R$10,00, ó. Aí, ó. Vamos lá, filha? Vamos. Tem umas malas aí também. O que tá essas malas aqui? Tá early, mano. Olha que louco o conjuntinho. Pô. Olha, isso é malas também. É, tá R$59,00 e pila essa aqui também, né. Mas é early, né. R$59,00 é essa. Essa média star. R$59,00 também. Mesmo preço. Mesmo, um pouco menor. E mesmo assim, o mesmo preço. E essa aqui tá quanto também? R$59,00. 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 Vem. Ó, rapaziada. Tem coisa pra criança também. Olha o vestidinho. R$16,00 e R$99,00. Um vestidinho de criança. Olha aqui. De princesa. De princesa, mano. Olha o que eu tenho hoje. É, Liz? Eu quero o que eu tenho hoje. É? Olha quanta coisinha tem pra criança. Eu vou ter um cachorro. Vai mesmo, Liz. Eu vou trazer lá do Brasil pra você, né. Ó. É, olha o sapato de criança. É? Olha o sapato de criança. Deixa eu mostrar pra galera isso aqui rapidinho, Liz. Só pra galera ver o tanto que a gente compra pra você. Aqui. R$14,99. Olha isso aqui. Quanto? Meu Deus. R$5,99. Ó. Olha isso, cara. R$15,99. São coisas caras no Brasil, cara. Caríssimas. Olha isso aqui da Náutica. R$6,99, cara. Olha aqui. Ó. Hã? Olha que sabalinha linda. Você gostou? Almínia. Frozen. Olha isso, cara. E acende ainda. Olha lá. Meu Deus do céu. Quanto é isso aqui? Aqui estão uns R$10,00. R$16,99. R$10,99. Olha isso. Tudo na promoção. Olha R$10,00. R$14,00. Olha que lindo. Da Frozen. É, da Frozen. Da Frozen. R$16,99. Chinelo ainda Frozen. Vem, vamos continuar. Vem, vamos continuar aqui, filho. Depois a gente vê isso aí. Não vai embora nunca. Tem brinquedos também. Além disso, tem brinquedos. Está vendo? Slime. Tem isso daqui, olha. Da minha. Olha, Dary. Que legal. Olha. R$12,99. Isso que não é um lugar de compra para brinquedo, hein? O que é ali isso? É muito barato, rapaziada. Olha esses laptopzinhos assim, olha. Olha essa massinha grande. Olha. Nossa, o tamanho de massinha ali. Tamanho de massinha. R$14,99 isso. Olha aqui, olha o tamanho, cara. R$29,99. Olha o tanto de massinha. Massinha da boa, rapaziada. Olha só. Até casinha da minha. Aqui, olha. Está vendo? Casinha, tal, tudo. Quantos? R$14,99. Por isso que toda criança tem, rapaziada. Por isso que compra tudo para ali mesmo. É baratinho. Está ligado? Isso que não é uma criança pidona, não. Ela pede assim, tal, tudo. Mas eu falo não, ela entende. Eu só acabei de falar que ela não pede nada, né? R$12,99. A bolsinha. Deixa eu ver sua bolsinha. Uau. Está beautiful, hein? Dá uma voltinha. Dá uma voltinha aí para a galera ver. Uau. Que linda, hein, Alice? Tem uns quadrinhos ali também, ó. Mano, tem até feminino aqui, ó. Chinelinho da Calvin Klein. R$9,99. Tem esse daqui também da Tommy Hilfiger, feminino. R$9,99 também. Tem esse da Guess. R$9,99. Calvin Klein, Calvin Klein. Mais um Guess aqui, ó. Baratinho. Então foi esse o vídeo, galera. A gente continua gravando para vocês aqui. Agora a gente vai para o Walmart gravar. Porque essa semana o bagulho está louco. Né não, Alice? Vídeo todos os dias no canal, né, Alice? Como é que faz então, Alice? Não esquece de deixar o meu like. E se inscreve no meu canal. E... Fui!